Olá, sou o Forlens, professor piscina da HTH. Você já ouviu falar certamente de cabelo verde em piscina? Principalmente nas pessoas loiras, que ao entrar da piscina ou sair da piscina, sai com o cabelo esverdeado. Muitas pessoas acham que este cabelo esverdeado é provocado pelo cloro. Isso não é verdade. Quem deixa o cabelo verde é uma composição química chamada cobre. O cobre na água da piscina fica invisível, mas quando ele encontra o cabelo loiro, aí existe uma reação entre o amarelo e o cobre, que é de cor azul. Azul e amarelo fica verde. Portanto, cabelo verde em piscina não é provocado pelo cloro, mas sim provocado pelo cobre. Cobre que pode estar nos algecidas ou alguma outra composição química que entrou na água. Até mesmo a água de reabastecimento pode conter cobre. Portanto, fique de olho. Cabelo verde não é cloro, é cobre. Até a próxima!